Vou convidar a Cristiane, por gentileza, Cristiane A Cristiane não me deu esforços para mais um ano estar em parceria conosco com o Sanfio Catarinense, com o Sanfio Brasileiro Está contento? Dá sol? Essa parceria ou não, Cristiane? Ah, com certeza, estamos aí mais um ano, trabalhando com o Sanfio com a galera, em Sanfio Catarinense, porque temos um trabalho bem legal com vocês, e vamos continuar Isso quer dizer que para o próximo ano a gente tenha parceria também, é isso? Não posso prometer nada ainda, mas vou tentar Tá bom, já, um bom começo Galera, por gentileza